Olá, voltamos aqui com o programa a notícia de frente, são sete horas e dois minutinhos e vamos voltar ao vivo com repórter João Fernandes, porque tem uma audiência importante na OAB hoje relativa a BR-163 e até mesmo a possibilidade de presença, a participação do ministro de infraestrutura, Tarcísio Gomes, é isso mesmo, João, conta pra gente o que vai ter de fato de prático aí na ordem dos advogados do Brasil em relação a essa polêmica, né, essa celeuma aí da BR-163. Eu, Luciana, a presença do ministro que já foi confirmada inclusive pra essa reunião, né, pra esse encontro hoje na OAB, que vai acontecer de forma presencial e também de forma virtual. A ideia desse evento é fazer uma avaliação do processo de revisão da concessão da rodovia 163, a partir da celebração do termo de ajustamento de conduta que ataque que a concessionária rota do Oeste deve assinar com o governo federal até o final de agosto. Então, olha só, autoridades, representantes de entidades e instituições convidados serão recebidos presencialmente, né, tanto aqui na sede da seccional na capital, quanto também nas subsedes, né, nas subsessões de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, cidades cortadas aí pela rodovia 163. Como eu falei, o ministro de infraestrutura, Tarcísio Gomes, já confirmou presença. Os demais participantes poderão acompanhar o debate via internet pelo site oabmt.gov.br. Sobre esse assunto, a gente até recebeu um vídeo do presidente da OAB aqui de Mato Grosso, o Leonardo Campos, que fala sobre esse encontro. Vamos assistir. Na próxima sexta-feira, nós faremos essa importante ação. É uma audiência pública que vai tratar do contrato da concessão da BR-163. Como todos sabem, a BR-163 é público notório, é a principal via de toda a nossa escoação da produção matogrossense, aliás, no estado do agronegócio. De outro norte, também já ceifou muitas vidas de brasileiros e matogrossenses. Por isso, a OAB, como representante da sociedade civil organizada, vendo todo esse contexto, todo o problema, entrou nas discussões e, a partir daí, graças a Deus e a força da nossa instituição e do povo matogrossense, a coisa começa a fluir. De modo que, na próxima sexta-feira, nós teremos, sociedade matogrossense brasileira, a oportunidade de discutir os termos do contrato de concessão e a sua cura, ou seja, o termo de ajuste de conduta, que prevê a troca de acionista. A troca de acionista, obviamente, vem agregada a investimento na BR, inclusive, quanto a sua duplicação total. Por isso, já temos confirmado a presença do ministro de infraestrutura, Tarcísio, várias autoridades como governador do estado e prefeito. Infelizmente, como a pandemia nos impede de fazer essas reuniões presenciais, acompanhe pelo YouTube, envie suas perguntas pelos canais que estão dispostos no site da UAB, é muito importante a participação efetiva de cada cidadão. Pois é, mas ainda segundo o presidente Leonardo Campos, essa concessão da BR-163, a rota do oeste é fundamental para o desenvolvimento do estado. Mas, acima de tudo, é preciso que os termos do contrato de concessão sejam cumpridos. Com relação à segurança da rodovia, a UAB aqui do estado defende dois pilares fundamentais, viu, Luciane, para quem está em casa. Primeiro, a preservação do direito à vida, a segurança daqueles que trafegam pela rodovia e ainda correm, onde ocorrem ainda muitos acidentes fatais. Segundo, ainda, Mato Grosso, sendo o estado do agronegócio, tem 163, tem na cento da 163, perdão, a principal via de escoamento da produção. Portanto, esse encontro, né, vai acontecer hoje, das 14, das 14 até às 5 da tarde, ou seja, das 2 até às 5 da tarde, a audiência pública acerca, então, dessa BR-163, para ouvir autoridades e também a população. Portanto, então, a partir das 2 horas da tarde, viu, Luciana? Volto contigo. Obrigada, João, pelas informações e olha só, quem passa ali pela 163, paga o pedágio, se sente roubado, né, há muitos anos já reclamando que as obras não avançavam e agora vai ter um termo de ajustamento de conduta, ou seja, pode ter um desfecho disso e, Kleber, mas a Odebrecht deve ficar de fora disso? É, tô manchete do jornal A Gazeta de hoje, diz que a Odebrecht está fora e que uma empresa, a empresa Cuiabana MT Sul vai compor o consórcio escolhido para substituir a empreiteira Odebrecht do controle acionário da Rota Oeste. Aqui, notícia de hoje, do jornal A Gazeta. Perfeito, vamos então acompanhar depois e segunda-feira a gente traz as novidades pra você, viu? Olha só, agora a gente tem aqui uma entrevista com o presidente do Sintep, porque tem aquele assunto que você quer saber. E aí, afinal de contas, as aulas serão retomadas em Mato Grosso ou não, a partir de agosto. Olá, Valdeir, bom dia, obrigada pela sua participação aqui no programa. Bom dia, dizer a satisfação de participar aqui e tratar desse tema da educação e essa semana as notícias, né, da possibilidade do retorno às atividades a partir de agosto. Exatamente, a Assembleia Legislativa até tentou ajudar aí o sindicato, dizendo que antes do retorno às aulas, os professores deveriam estar 100% imunizados, o governador do estado não vai esperar, o Ministério Público já se posicionou e aí, os professores vão voltar às aulas em agosto ou não? Qual vai ser a posição do sindicato? A posição dentro do Sintep Mato Grosso é que o retorno às atividades de uma maneira segura a partir do momento em que nós termos a segunda dose da vacina e sim é possível retornar com toda a segurança, porque qual que é uma preocupação? Que agora no estado de Mato Grosso, graças a Deus a gente já vê caindo aí a questão da contaminação, aguardar mais cinco, seis semanas, que é o período pessoal tomar a segunda dose e ao mesmo tempo que tem uma estabilidade em relação à Covid-19, esse é um dos posicionamentos. Então, a categoria está bastante apreensiva em relação a esse anúncio feito pelo governo do estado de Mato Grosso, porque ao retornar as atividades na rede estadual, significa colocar hoje praticamente 400 mil pessoas na rua circulando e o ambiente ainda não está totalmente seguro para essa retomada das atividades nas nossas escolas. Só para corrigir uma injustiça que vem sendo muito feita aí, como se os profissionais de educação não estivessem trabalhando, que não é verdadeiro. Desde que as aulas remotas foram retomadas, os profissionais de educação estão à disposição do governo do estado desenvolvendo as suas atividades remotamente e só agora que chegou um pouco do suporte necessário para que isso acontecesse como deveria ter sido lá no início, quando iniciamos a pandemia aqui no estado. Primeiro saber, eu acho que é muito importante o CITEP tem algum levantamento com relação ao percentual de pessoas e professores que realmente não querem tomar vacinas, decidiram não tomar vacina e não vão tomar vacina, eu acho que esse é um ponto importante. E qual é a estrutura hoje das escolas? Porque acabam comparando muito a iniciativa privada, as escolas da iniciativa privada com escolas da rede pública de ensino, né? E colocam todas no mesmo balaio como se todas tivessem as mesmas condições de biossegurança. Como é que se encontrou? Qual é a realidade hoje das escolas? Professor, a gente tem uma diversidade muito grande. Primeiro, tratando sobre os profissionais que não tomaram a vacina. Nós do CITEP Mato Grosso encaminhamos até mesmo para o governo do estado de Mato Grosso fazer o levantamento e a gente tem a compreensão de que essa decisão ela não é uma prerrogativa individual do trabalhador da educação, que ele deve ser imunizado como as forças de segurança. O comandante não chegou lá e falou assim, ó, você se quiser tomar a vacina, você vai tomar a vacina e essa mesma postura que nós esperamos do estado. Não vamos passar a mão na cabeça de quem deveria tomar a vacina para um cuidado do coletivo achando que a sua decisão ela é individual. Sobre as condições das nossas unidades escolares, a gente tem uma diversidade muito grande. Tem escolas que realmente não tem condição alguma de retornar às atividades. Até essa semana, numa audiência que nós participamos e que o secretário de estado de educação estava presente, nós já havíamos encaminhado esse documento, mas nós tratamos isso nessa audiência de que o estado precisa instituir um comitê municipal ou diversos comitês para o acompanhamento das condições das escolas, porque dependendo do comportamento da covid-19, dependendo também da situação da vacinação, nós temos municípios onde os professores já tomaram outras doses de vacinas e estão totalmente imunizados aí para na segunda quinzena de agosto. Nesses municípios a realidade é outra, você já pode discutir até mesmo a possibilidade de retorno às atividades. Aliado a isso, um acompanhamento sério das condições das nossas escolas com as normas de biossegurança elaboradas pela própria Secretaria de Estado de Educação em conjunto com a SES, assim como o fruto do trabalho de uma comissão que tinha na Assembleia Legislativa que debruçou sobre esse tema. Então, é possível você discutir o retorno das atividades seguras em algum município, mas isso tem que ter um acompanhamento sério e a gente acredita que a instituição de um comitê para fazer esse acompanhamento com o envolvimento dos trabalhadores da educação até traz uma certa segurança quando falarmos que já está com a imunização dos trabalhadores da educação e que aliado a isso tem as condições biológicas e as condições das nossas escolas. Mas, de fato, tem escola que nem banheiro tem disponível e que falta até mesmo água para uma questão básica que é a higienização e o outro ponto que é a ausência de pessoal para garantir a limpeza permanente dessa escola, que isso é uma contrapartida que é o Estado que precisa ofertar para as nossas instituições. Odeir, a pergunta que fica, muitos telespectadores nos indagam assim, por que que na rede particular a maioria das escolas já está voltando? Qual que é? Não seria um privilégio do professor da rede pública? Aliás, professor e demais trabalhadores, né? Porque o Sintep não representa apenas os professores, né? É, essa realidade das escolas privadas, ela é diferente. Você tem o quantitativo, quando fala da quantidade de estudante, não chega nem a 15% dos estudantes total, né? Então, o número é pequeno. Você tem as condições dentro dessas escolas que os pais podem garantir, inclusive levar esse estudante um acompanhamento próximo. Agora, o estudante da rede pública, ele depende do transporte coletivo e aqui, quase que diariamente, vocês anunciam quais as condições, do transporte coletivo aqui de Cuiabá, depende do transporte escolar, em alguns casos, 4, 5 horas e os municípios ainda estão, não estão devidamente organizados para essa diversidade. Então, por isso, essa comparação, ela não se aplica com a rede estadual e a gente é bastante tranquilo em fazer esse debate, porque, quiçá, que nós tivéssemos a realidade das escolas privadas presentes nas nossas escolas públicas, inclusive a condição econômica da maioria dos nossos estudantes e pais desses estudantes. Eu, como professor há 25 anos, me preocupo muito com a qualidade do ensino, né? Da forma com que o aluno apreende o conteúdo, que eu acho que é muito importante. Durante esse processo de pandemia que ainda está acontecendo, o governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, conseguiu suprir essa demanda tecnológica, principalmente, tanto de emissão, como de recepção do conteúdo por parte de professor e aluno durante esta pandemia? Qual a qualidade desse ensino? Até porque o número de pessoas que reclamam, principalmente das disciplinas exatas, física, química, matemática, de alunos reclamando da qualidade, não consigo aprender, professor, entendeu? Não consigo, é difícil para mim. Como é que ficou isso? Essa é uma demanda que a gente tem uma preocupação também, porque durante esse período de pandemia, e não é uma exclusividade do estado de Mato Grosso, mas o Brasil inteiro se deparou com essas condições que nós já vínhamos falando da escola pública e que durante a pandemia ficou extremamente escancarada, que são as condições reais do funcionamento da escola e a falta de investimento por parte do poder público. Qual que é, professor, uma questão que a gente precisa tratar? Não é apenas olhar para esse momento que nós tivemos da pandemia e achar que nós recuperaremos isso com três, quatro meses ou com um ano, mas tratar com uma seriedade. E essa geração, porque eu incluo, por exemplo, a minha filha, filhas que dependem dessa escola, que se não houver uma tratativa séria por parte do estado, a gente sempre vai ter um negócio do faz de conta. E é essa realidade que a gente convive dentro da escola, que depõe sobre a condição da escola pública, porque você tem o profissional devidamente habilitado, o profissional preocupado com esse processo, no entanto, isso demanda de uma contrapartida por parte do estado. Por exemplo, a partir do momento que se retornam as atividades presenciais, a gente terá um sistema híbrido, que já é uma discussão que está colocada, que não se retornará com 100% dos alunos. Na prática, significa que nós teremos 50% dos dias letivos, esse é um problema. Qual será o aporte e o suporte necessário para esse estudante desse período em que ele não estará dentro da escola? Ou seja, ele também não terá o acesso ao conteúdo na sua plenitude, porque ele também não estará no dia a dia dentro da escola. Então, o ideal mesmo, no mundo ideal, seria se hoje a gente discutisse o retorno de 100% desses estudantes, dividindo as nossas salas de aulas em 50%, que demandaria quase duplicar, dobrar a quantidade de escola que nós temos com assistência permanente dos nossos professores. E, por último, a última preocupação mesmo é os números que são maquiados. A gente teve uma realidade gritante no ano passado por parte da Sedupe, que estudante que sequer pegou a pochila que talvez tenha passado de frente à escola uma vez ou outra, que ninguém nem sabe quem é esse estudante, no final do ano veio a ordem de que era para lançar a presença para esse estudante, como se ele estivesse dentro da escola. Ou seja, nós que temos hoje o poder, de decisão e, principalmente, o poder público, cometendo um crime gritante contra uma sociedade inteira. E quem serão penalizados serão os nossos estudantes e isso terá um reflexo para um futuro. Poderia, vou compartilhar contigo um relato aqui de uma professora e também mãe. Muito importante essa avaliação dela, olha só. Sou mãe e também professora. Como professora, tenho encontrado verdadeiros heróis que não se recolheram e trabalharam muito mais que na sala de aula e que estão desesperados para retornar. A esses profissionais, todo o meu respeito. Agora, como mãe, a conta exata. Não permitam que seus filhos sejam acompanhados por profissionais que se recusam a vacinar. É direito da população exigir que isso aconteça. É dever do profissional proteger as nossas crianças também. Diante desse relato que traduz aqui o pensamento, viu, Valdeir, de muitas mães e de muitos educadores também. E você chegou a declarar recentemente que ele ia apresentar à Secretaria de Educação de Mato Grosso praticamente um dossiê em relação aos professores que se imunizaram e que não se imunizaram. Vai ter esse acompanhamento, de fato? Nós encaminhamos, como a dimensão do Estado é gritante, nós encaminhamos para o governo, no nosso Conselho de Representantes, uma questão de que os profissionais de educação que deveriam ter sido vacinados e que se recusaram a tomar vacina, eles terão aí que, no próximo ano, sendo interino, a obrigatoriedade de apresentar a carteira de imunização. Se não apresentar, não serão contratados. Essa é uma das propostas que nós apresentamos para o governo. Além disso, para o profissional efetivo, esse acompanhamento que o governo deve solicitar a carteira de imunização, porque não dá, gente. Para a gente tratar isso como se fosse uma doencinha ou qualquer coisa, é a gente colocar em risco a vida dos nossos estudantes. Então, nesse primeiro momento, nós estamos tratando a sensibilização daqueles que ainda não tomaram a vacina, mas as medidas que o Estado tomar em relação à obrigatoriedade da vacina, com certeza, não encontrará resistência por parte do Sinteto, que a decisão pode ser individual. Mas o coletivo, ele sobrepõe a esse desejo de qualquer trabalhador. Aldeir, antes de você, nós entrevistamos aqui hoje o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, e foi perguntado a ele sobre a possibilidade de vacinar, incluir, priorizar os professores para garantir a imunização com a segunda dose para todos antes do retorno às aulas. Ele disse que isso, para ser feito, teria que quebrar o PNI, o Plano Nacional de Imunização, que ele particularmente não gosta dessas medidas que saiam do PNI. Não é só sobre esse caso, na verdade, o Justiça, sempre que tem isso, ele criticou hoje aqui, os dias deles, todas essas iniciativas que ferem ou contrariam o Plano Nacional de Imunização. Então, ao que tudo indica, não haverá essa possibilidade de vacinação antecipada dos professores. Ele, inclusive, como professor e ex-secretário de Educação, disse que é a favor da volta às aulas e o governo já marcou data para voltar, que é dia 3 de agosto, daqui pouco mais de 15 dias. Hoje é dia 16, daqui a pouco, 15 dias, 17 dias. A pergunta que eu faço mais objetivamente para você agora, eu sei que você já respondeu, mas eu fiquei na dúvida qual é a posição. Objetivamente, o Sintep vai orientar os professores a acatarem a convocação do governo e comparecerem na sala de aula ou vai orientar a não comparecerem, a desobedecerem a convocação da secretaria? E se for essa segunda opção, de desobedecer, você não teme que o sindicato seja responsabilizado civilmente, criminalmente, por isso? As nossas decisões, elas não saem da cabeça do presidente. Hoje, a deliberação que nós temos dentro do sindicato, que o retorno às atividades presenciais só será possível a partir do momento que houver a imunização dos trabalhadores da educação. Então, é isso daí. O outro ponto que nós estaremos chamando a categoria para tomar a decisão, se é essa mesma decisão e caso a decisão é essa mesmo, nós iremos conduzir aquilo que for uma deliberação da categoria. Assembleia Geral? Assembleia Geral. Agora, o que a gente tem claro desse processo é que o governo, que há pouco tempo colocou em enquete para saber se voltava ou não às aulas, está desconsiderando um fator primordial, que é o quê? Nós não temos ainda o controle pleno da Covid e aguardar mais cinco a sete semanas para retornar às aulas, você não correrá o risco de retornar a essas aulas e logo na sequência ter a suspensão. Então, se chama uma questão de prudência dentro desse processo. Nós já caminhamos até quase a outra parte do rio, já estamos quase chegando lá nessa travessia e agora pular dentro da rágua, dentro da corredeira, é algo que a gente não concorda. Então, por isso, nós esperamos que, primeiro, que essa ação que o governo, o Ministério Público ingressou para derrubar a lei da Assembleia Legislativa não prospere. E o outro ponto é que o governo possa olhar o retorno às aulas de acordo com a realidade de cada município. De acordo com o platô que você tiver, da vacinação, da imunização da população, você pode ir retornando gradativamente às atividades. Não dá para retornar o contexto, por exemplo, de Cuiabá comparado com o contexto, por exemplo, de Feliz Natal. Valdeir, nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria te perguntar algo, até para que o senhor possa responder brevemente. Vai ter uma Assembleia Geral para decidir, então, se voltam ou não às aulas. Mas e aí? O que o Sintep vai fazer com aqueles professores que não fizeram cadastro ou que agendaram e não foram imunizados porque não queriam a vacina? Como vai ser a condução disso? Como esses servidores estão vinculados, tanto às prefeituras como ao governo do Estado, a decisão está na mão do governo. A gente apontou para isso, dizendo assim, olha, faça esse acompanhamento de quem não tomou, porque a eles, enquanto empregador, cabe solicitar a comprovação da vacinação e eles têm uma assessoria jurídica que diz qual é o caminho que pode ser tomado. Não somos nós quem temos a caneta na mão para dizer é sobre isso. Ok, presidente, muito obrigada, viu, pela sua participação, seus esclarecimentos sobre este assunto tão polêmico. Simpático, é um dos presidentes do Sintep mais simpáticos. Normalmente eles são assim, sisudos, né, simpáticos, sorridentes, para falar, parabéns. Obrigado, estamos à disposição. Ok, obrigada, viu. Olha só, senhores, o programa está acabando, mas eu faço questão aqui de mostrar uma imagem que nós recebemos, que foi pedido até do Kleber aqui. E olha esse IP, a florada do IP. Um telespectador fez questão de mandar aqui. Outras imagens chegaram também. E da onde, né? Mas não teve tempo de... Não vai dar tempo de a gente mostrar aqui as outras. Ele não disse de onde que é não, viu, mas ouviu o programa, estava acho que acompanhando pelo Facebook, mandou para a gente, mandou mais uma outra foto aqui. Estava ligado aí no programa, viu. Olha só, infelizmente não vai dar tempo de ler tantas mensagens recebidas. Falamos aqui sobre a educação, vacinação, tudo aquilo que você mais queria saber nessa semana, viu. Olha, uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado. Você fez o agendamento da vacina, gente? Por favor, vai lá e tome a vacina, tá bom? Um bom dia para todos vocês. Bom dia, todos. Bom dia. Hoje é sexta-feira, gente. É. O que é sexta-feira?